Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Ai eu tô muito feliz, decidi começar um vlog porque eu estou muito feliz Gente, meu batom todo cagado, gente tô toda cagada, deixa eu tirar um pouco dessa oleosidade da minha cara Eu chamei a mesma pessoa que me ajuda na minha casa lá, desde quando eu me mandei naquela minha casa Que ajuda a minha mãe, sabe? Pessoa de confiança, a Mazé, maravilhosa E antes eu não queria chamar porque a minha casa tava tão bagunçada Porque eu não conseguia organizar as coisas da mudança ainda, sabe? Ainda tinha muita coisa de mudança, na verdade até agora ela não está 100% organizada Mas ela está de um jeito pelo menos que deu pra ela vir me ajudar e limpar Dava até vergonha de chamar a pessoa pra vir limpar uma casa toda bagunçada, sabe? Eu ainda tô dando uma ajeitada aqui, ela acabou de ir embora, né? Só que tem algumas coisas que ficam meio bagunçadinhas, né? A casa tá cheirosa, com cheiro de limpeza Porque até então, o que eu faço na casa? Vou dando uns tapas, né? Aspiro um dia, não sei o que, mas faxina desde quando eu mudei, você imagina? Só com limpezinha, sabe? Só com limpezinha, só com passar paninho, só com lavar a área Enfim, quero mostrar pra vocês Tá tudo com cheirinho de limpeza Olha, o que que ainda tem de bagunçado aqui? Isso aqui é coisa que eu tenho que sumir Porque é coisa pra eu vender no meu Instagram do desapegos Já vendi metade das coisas, mas ainda tem isso daqui, ó E mano, casa pequena não tem onde pôr Então ele tá aqui mesmo, no meio da sala No meio da sala Aqui é o meu vestido de noiva Que eu vou mandar pra lavanderia e acho que depois eu vou anunciar a venda Mas enfim, é isso Sério, eu acho que eu nunca vou me acostumar com esse bairro que eu moro Ele é muito barulhinho, então ele passa muito carro na rua É muita bagunça, ai gente, viu? Eu morava num bairro tão tranquilo, tão tranquilo, tão tranquilo Ai que ódio A Mazel limpou aqui, lavou direitinho a área Né? Isso aqui tem que lavar mesmo, porque a gata faz as necessidades dela aqui Então isso aqui é uma coisa que eu mesma tô sempre lavando Pelo menos a cada dois dias tem que jogar água mesmo Com água sanitária Quero mostrar pra vocês aqui como é que estão As minhas orquídeas Ó gente, a barulheira Olha que coisa mais linda essa daqui Que floresceu cheia Chega que tá pesada essa daqui Olha essa aqui, ó Linda E essa daqui o Juan me deu no começo do namoro No começo do ano, ó E já floresceu de novo Vocês sabem me dizer quantas vezes por ano que eu aqui já floresce? Porque essa aqui eu já vi que floresceu duas vezes Aaaaaah Ai já passei essa, viu gente? A gata sempre querendo brincar, minha princesinha Sempre com o brinquedinho na boca Meu humor já foi pro lixo, viu? Meu humor já acabou Eu vou parar de gravar, depois eu volto, tá? Ai, voltei Acho que passou um pouco do meu estresse, gente Ai, que ódio que eu fiquei Se pudesse tacar uma bomba aqui na rua, eu tacava Naquela hora de tão puta que eu fiquei Gatinha Meu pacotinho de amor Olha Olha esse pacotinho de amor, gente Olha esse pacotinho Ai, engraçado que ela é grande Ela tem 40 quilos Olha o pé Mas eu ainda Aqui, ó O que você tá fazendo? Eu ainda acho ela pequenininha Sabe o que que é pequeno, Guetta? Você é pequena Perto do amor que eu sinto por você Alô E esse pé? Gente, então é isso Estou muito feliz Porque a minha casa está toda Limpa Toda cheirosa Estou muito feliz com isso Só quero dar uma arrumadinha aqui Porque como A Amazé não sabe exatamente, né? Como que fica A organização é uma coisa muito difícil, né? É uma coisa até que não tem nem como a gente cobrar e tal Porque O que que acontece? Como é que você tira e coloca a coisa exatamente de volta no lugar É muito difícil Ainda mais quando você tem muita tranqueira É uma coisa que realmente só o próprio dono da casa Quem arrumou que sabe Então tem alguns detalhes aqui pra arrumar Aí, ó Trocou a roupa de cama Hoje eu vou dormir na roupa de cama cheirosa Que gostoso Ela limpou toda a minha penteadeira Ai, gente, que felicidade Que cheiro gostoso Banheiro limpinho E aí a bagunça que eu mostrei pra vocês, né? Tem aquela bagunça lá, ó No final aqui Que são roupas que tem que vender no desapegos E aqui também está bagunçado Que é a parte do closet Essa parte aqui está bem bagunçadinha Porque é a malinha ainda da viagem Que vai ficar aqui a vida toda, né? Isso aqui é coisa da copa Mas é coisa que eu vou arrumar isso aqui Dois dias aqui Quero arrumar isso aqui já, tá? Aí aqui, ó Tudo arrumadinho Lindo Isso aqui já estava arrumadinho Mas enfim O banheiro aqui limpo Cheiroso O banheiro do Do quarto de hóspedes Barra closet, né? Né? Amor da minha vida E aí, ó Tá tudo maravilhoso Aí já tá Ficando de leve Um leve tour Pelo meu apartamento, né? Porque que acontece? É a primeira vez que eu tô realmente mostrando, né? Como que ficou meu apartamento Depois eu vou fazer um tour bem bonitinho Quando tiver bem claro Eu quero mostrar pra vocês tudo os detalhes mesmo Aqui é só mostrando por cima, tá? Aí esse aqui é o lavabo Odeio esse barulho que faz lavabo Porque lavabo não tem... Não tem janela, né? Então ele faz esse barulho que é pra... Tipo, o ventilador e tal E aí é isso Depois eu mostro aqui Tudo bonitinho pra vocês, né? Que eu tô devendo pra vocês um tour pelo apartamento Aqui é a cozinha Limpíssima também Vou colocar um tapete aqui daqui a pouco Ó Mas tá tudo limpinho Bonitinho Ajeitadinha Minha geladeira A lavanderia tá assim Eu vou descer com o lixo daqui a pouco Hoje, como foi a primeira vez que a Mazé veio aqui Eu não ensinei pra ela onde é que fica a lixeira, né? Tenho que mostrar pra ela Então o lixo tá aqui E aí eu mesma desço daqui a pouco Lavanderia pequenininha Mas tudo limpinho Ó o tapete que eu vou colocar lá Esse aqui, ó Que eu lavei Ele já tá secando Eu tenho duas Duas não Eu tenho uns bichinhos aqui, ó Gente, que eu botei pra lavar E aí eles tão secando, tá vendo? Esse aqui é da gata E esses daqui são bichinhos meus Que eles tão novíssimos e eu lavei E eu vou doar pra criança carente Esse branco e esse azul aqui E, gente, a Mazé Ela limpou aqui, ó Até meu... Minha parte da churrasqueira Toda a grelha tava bem suja Tenho que fazer um churrasco aqui, né, gente? Quero fazer um churrasco pra vocês Tenho que gravar Eu vou fazer um churrasco tão bonitinho E é isso, gente Eu tava aqui agora no Instagram Respondendo perguntas, né? Porque eu tenho que ficar criando conteúdos Igual eu já falei pra vocês Outras vezes Ô, amor, deixa eu dar um beijo em você Olha como ela é meiga É que fofa Aí eu peguei e tava sem nada no Instagram aqui Não sabia o que postar E aí eu decidi abrir uma caixinha de perguntas E aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês Algumas perguntas que já rolaram E aí eu já respondo aqui Suyami, você fez faculdade? Do quê? Acha que valeu a pena? Bom, gente, eu sou formada em ciências da computação, tá? Porém eu nunca exerci E na minha opinião Qualquer pessoa Desde que tenha oportunidade Ela tem a obrigação de estudar e se formar Eu acho que só se não tiver oportunidade mesmo Seja financeira Ou seja por coisas da vida, né? Aí não tem como mesmo Mas se a pessoa tiver oportunidade E ela não estudar, mano Pra mim não tem desculpa A pessoa é muito vagabunda É muito preguiçosa Eu acho, assim, um absurdo Se eu pretendo me casar novamente um dia Com relação à festa Eu já fui casada Já tive meu dia de princesa E já tive meu casamento de 100 mil Com relação à vida de casada Eu não pretendo abrir mão da minha individualidade E da minha liberdade tão cedo, gente Depois que você é livre Depois que você tem o seu espaço Depois que você tem as suas coisas só suas Não tem preço que pague, viu? Não tem preço mesmo Perguntar onde será o meu reveillon desse ano Eu não planejei o meu reveillon desse ano Por causa dessa menina aqui, ó No ano passado eu viajei E eu fui pra um lugar que não aceitava cachorro E eu tive que deixar a gata em hotelzinho E, cara, eu fiquei muito mal Mas eu fiquei muito mal Fiquei com muito peso na consciência Então eu não planejei nada nesse ano Por causa dela Se eu fosse planejar algo Seria algo que ela pudesse ir comigo Igual foi no meu reveillon do ano retrasado Que a gente alugou o apartamento do Guarujá E ela foi junto, tá? É isso, gente E eu ainda tô respondendo as perguntas aqui, tá? Se você não segue no Instagram Me siga Porque acontece muita coisa legal por lá Mas é isso, gente Esse vídeo aqui Eu queria fazer um mini tour Pelo meu apartamento E eu queria falar pra vocês Que eu estou feliz Porque pela primeira vez Desde quando eu me mudei O meu apartamento foi realmente faxinado Porque só tinha feito uma grande faxina nele Antes de eu me mudar Depois disso só manutenção, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beijo Tchau Ai, a voz perdeu do pigarro Beijo Tchau Ai, pigarro Beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri